Música Fanfarra musical de Sampomaro Data de fundação, 19 de setembro de 1992 Endereço, Avenida Rui Barbosa, número 222 Cidade, Sampomaro, presidente e regente Eflin de Souza, vice-regente Luan Henrique Mó, Luan Farias, instrutor Guilherme Frente Luan Farias e Jacarine Tem um total de 56 componentes Vice-campeão da cidade de Conceição do Jacuípe Agradecimentos a Deus a todos os componentes Diretores, a Prefeitura Municipal de Sampomaro A passagem pelo apoio A Fomaster, a Alisson Redeiros, Renanmar, Inves, Pedro Enfim, a todos que nos auxiliaram nesta grande batalha Mensagem, os que confiam no Senhor São como os de instituição Que não se amaram, mas permanecem para sempre Com vocês, para vocês Vamos lá Enfocamento Amém 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.